A ETA A ETA Vem lá e o final da lenda O que é que vai fazer o momento de ir para nós? Vamos fazer o momento de uma volta aqui, o que é que vai fazer O que é que vai fazer, o que é que vai fazer O que é que vai fazer O que vai fazer O que é que vai fazer O que vai fazer Obrigado.